A CIDADE NO BRASIL Ok, voltei! Voltamos! Yeah! Uh! Obrigado! Muito obrigado! Isso é do caralho! Isso é futurista, né? Porra! Então... A próxima canção fica maravilhosa quando a gente canta junto Antes de nada Eu gostaria de escutar Segue agora O ensaio de Onde esvio Fiz de chão A roqueira Que se valida E a camisão de chão O que mais algo dá pra fazer o quê? Vou invaduar E uma lava de estante Chegaram A roqueira E o que mais algo dá pra fazer o quê? Dois da reina Que se valida Que se valida De ao que está De ao que está Ai que gostoso Que delícia Para os pausistas Anunciados O homem Fale a mulher canhão A moça do que noto era progenista A mais formosa, peritosa, da sua missa O nosso ideal, do que não era pra terra Deu a margem Comigo! E pra provar, minha querida, o meu amor Tão radical Eu escolhi esta maruxinha para focar no carnaval E o milênio passaria e a maruxinha Seria sendo o country underground Mas o meu amor O meu amor Seria sendo o country underground Corpo, minha querida, o que não era pra terra E o milênio plantas E o milênio plantas O milênio plantas E o milênio plantas E o milênio plantas E o milênio plantas